Shows teatrais, oficinas, pipoca, algodão doce e muita diversão. Esse foi o dia das crianças que foram ao Pia do Jardim Casqueiro e ao Parque Anilinas no último sábado. Aqui no Pia do Casqueiro, além dos brinquedos, as crianças tiveram pipoca, algodão doce, poderão assistir uma peça teatral, além de uma apresentação dos alunos do programa Cubatão Sinfonia. Já no Parque Anilinas, a criançada também pôde brincar o dia todo com os brinquedos e se divertir com as oficinas de slime, sabão, fazer pintura facial. No parque ainda, teve contação de histórias e o show de calouros infantil. O dia foi de muita diversão para as crianças e não há ninguém melhor para dizer isso do que elas. Naquele ali gigante, aquele ali... Ah, laranja. Eu vou brincar, eu vou pegar algodão doce. O que você está achando do dia aqui? Legal. Eu estou achando legal porque eu estou me divertindo, eu tenho pipoca com algodão doce. Eu estou brincando. Estou principalmente lá na fila. Você está fazendo a tatuagem ali? Vou. Está gostando do dia aqui? Estou, estou gostando. O que eu gostei daqui foi os brinquedos. E também aqui tem pipoca com algodão doce. Eu corri, brinquei. Eu vi o show, ganhei um copo cheio de doce. Brinquei na lama. Eu brinquei, dancei e gostei muito de estar aqui hoje. Achei bem legal, comi pipoca, comi algodão doce, comi chagadinho. O secretário de Cultura, Omar Vermelho, destacou o papel da pasta na realização do evento, que, segundo ele, reuniu a cidade de Cubatão para celebrar o Dia das Crianças. Hoje, os nossos dois pontos principais foi o novo Pier do Casqueiro, onde tivemos atividades a partir das 10 horas da manhã. E aqui no Parque Anelinas também, onde nós teremos o grande encerramento, com o grande show de calor, os Kids, onde as crianças da cidade, de todos os bairros, puderam se inscrever e fazer sua apresentação. Não tem competição, não é nenhum prêmio, mas é mais uma tarde de lazer com os pais, com os avós, com os amiguinhos, vizinhos e toda a cidade de Cubatão para poder passar maravilhosamente esse Dia das Crianças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.